Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar o jogo da mesada, e o jogo da mesada a gente vai jogar com Helena e Elô, eu sou a dona da lojinha, ó quantos dinheirinhos, quem quer dinheirinhos? Eu, então vamos começar, a gente já tem um vídeo aqui no canal, né, do joguinho, Elô vai ser a Magali hoje e a Helena vai ser o Cebolinha, porque as meninas não são caixão, porque elas tomam banho, depois a mamãe vai deixar, tá certo na hora? Vamos começar, eu vou dar dinheirinhos pra você e dinheirinhos pra ele, é 25 dinheirinhos pra cada, pessoal, ó, 10 e 10, dá 20, 20, e Helena, 10 mais 10, 20, segure, de nada, e 5 pra você, e 5 pra você, vamos lá? A Helena vai começar, que ela é a bebezinha menorzinha, roda aqui, Helena, roda, roda 6, 1, 2, vai, deixa a mamãe pra você, 1, 2, receba 6 dinheirinhos, essa é a vez de Elô, você já foi, 6 dinheirinhos, só a mamãe vai lhe dar 6, ó, 1, mais 1, agora Elô, roda Elô, 8, vai lá Elô, Não, isso não, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dessa vez não foi nada, deixa o seu aqui bebê, roda aqui primeiro, ó meu amor, roda primeiro, tá certo? Pra gente ver quanto, roda, vai, roda assim, 6, mais 6, vamos lá, Helena, pra você, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, empatou com Elô, não aconteceu nada nessa rodada também, é dinheiro, é dinheiro, 6, pode ir, 4, vai Elô, 1, 2, 3, 4, troca jogador, quando cai nesse troca jogador, a gente pode trocar, só que nenhuma das duas compraram nada na lojinha ainda, então agora veja a Helena, roda aqui Helena, 8 de novo, como você tá saindo tudo, meu amor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nadinha, parabéns, vai Elô, 5, vai, 1, 2, 3, 4, 5, oferta loja, pessoal, isso é muito legal, quando tá na oferta, tá tudo pela metade do preço, o que você quer Elô? Mãe, eu tenho 25, 25, você quer comprar o que? Uma, a boneca, a boneca, custa 8 dinheirinhos apenas, e você só vai pagar 4, pode pagar, 1, 2, 3, 5, você pode me dar o que você quiser, eu vou lhe dar o troco, 5, ó pessoal, é um jogo que ensina matemática, se foi 4 reais, vou devolver a Elô um real, também a sua bonequinha, e mais um real, agora veja a Helena, vai Helena, 3, e a Helena que estava aqui, vai, 1, 2, 3, não caiu em nada de novo, 1, 2, 3, 4, 5, isso meu amor, parabéns, agora veja a Elô, vai Elô, de novo, que caiu bem no branquinho, 1, só uma Elô, ó, oferta jogador, você podia comprar alguma coisa pela metade do preço de a Helena, mas a Helena, mas a Helena não tem nadinha, então agora veja a Helena, vai Elô, vai Elô, de novo, eu lhe dou outro, 2 Elô, 2 Elô, 2 Elô, 1, 2, nadinha Elô, você não ganhou nada de novo, 1, 2, 3, pronto, vai Elô, sua vez, De novo, 4, 1, 2, 3, 4, loja, comprar alguma coisa da loja, agora vai ser pelo preço real, peraí, bebezinha, 20 reais, é, você pode ver aqui, tem coisa de 10, de 4, de 12, Eu quero um lápis, o lápis, 4 reais, me pague 10, eu vou lhe dar 6 reais de troco, que foi 4, ó pessoal, então eu vou dar ela 1, e mais 5, 6 reais de troco, agora é vez do bebê, vai bebê, aí, 5 bebê, 1, 2, 3, 4, 5, você vai receber dinheirinhas de novo, bebê, 1, 2, 3, 4, 5, A Helena, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Olha quantos dinheirinhos de Helena, agora vem de Lu, vai Lu, eu preciso de dinheirinho, vai Lu, 8 valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, você vai primeiro receber seus 25, porque cada vez que dá uma rodada, a pessoa ganha o dinheirinho da mesada de novo, e mais algum valor, dependendo do quanto ela tiver. Ela tem aqui no caso 16 reais, e segundo as regras, se ela tinha 16 ela vai receber mais 10, eu esqueci de dar o de Helena, então meu Lu, você também ficou rica, Helena também vai ganhar mais 10 reais daquela hora. E na loja Lu, você vai querer comprar o que agora? Eu tenho quantos dinheirinhos? Ah, muitos dinheirinhos, vamos contar os dinheirinhos de Lu, 10, 20, 30, 40, 51. Então eu quero o leirinho da Lu, o leirinho da Lu, o leirinho da Lu, você me paga 30 reais, por favor? Tá bom, o jogo acaba pessoal, quando qualquer um dos participantes tiver 5 itens da lojinha, e Lu já tem 3, então já tá quase pertinho de acabar, ó, 30 reais, obrigada Lu, agora você Helena, joga. Um só, um só Helena, troca jogador, você podia trocar, mas você não tem nada, então, cunha, 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 vai Lu, sua vez. 3, 4, vai, 1, 2, 3, 4, 4, nadinha também, vai Leninha, 3, 1, 2, 3, lógico, você quer o que aqui, meu amor? Você quer comprar o que aqui? 3. Você quer o que aqui? Quer melancia? 3. Ó, a Helena vai comprar uma melancia, uma melancia pra você, que ela me pagou, quanto é a melancia? e 6 dinheirinhos, obrigada Helena, vai Elô, 3, deixa eu ver isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troca jogador, vamos trocar com Elô, bem, ó, tem um lápis, uma mônica e uma boneca, você quer o que pra trocar com Elô? Ela não quer trocar, gente Se ela não quer trocar, ela continua com a macinha dela Vai, Lu Não é obrigada a trocar, não Dois Um, ou não, você é isso Um, dois, Lu, o que você vai comprar? Quanto dinheiro você tem? Vinte e... vinte e um O que você vai querer comprar? Vou querer comprar uma coisa para mim Deixa eu ver Que tem mais barato Deixa eu ver Vou querer comprar Um morango de seis reais Um morango de seis reais Uma cestinha com morango Então me pague, por favor, seis reais Se é de irmã, tá certo? Seis reais, ó Depois você compra o bolo, tá certo? Seis reais Elô já está com quatro Se eu vou comprar mais um, acaba o jogo Vai, Helena, só tem Esse bolo não sai Três, ó Um, dois, três Pague sete dinheirinhos Você precisa me pagar Vou pegar o seu dinheirinho E vou lhe devolver três reais É para a manutenção da loja, pessoal Cansa a trabalhar Vai, Lu Quatro Um, dois, três, quatro Oferta a loja Qualquer coisa é pela metade do preço O livro de quatro reais O livro de quatro reais Aqui, mano A pipa A pipa de quatro reais Então vamos lá Me dê cinco E Te devolver Agora, pessoal Quem ganhou o jogo Acabou O jogo, ó Acabou Porque a loja tem cinco Aí a gente vai fazer o quê? Ver quem tem mais no total Tanto de somando o valor dos Dos itens Quanto o dinheirinho Heloísa tem Onze reais Mais cinco itens Que a gente vai somar os valores, ó Onze mais oito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Vinte e trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Mais trinta Helo tem sessenta e seis No total E Helena? Helena só conseguiu Uma melancia Mas ela tem muito dinheirinho Seis, né? Sete, oito Nove Dez, onze, doze Três, quatorze Quinze, dezesseis 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 Dezenove Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Heloísa foi o vencedor Aê! Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha mandado Se gostou Deixem o vídeo Tchau E Tchau Tchau! Até o próximo vídeo!